O motociclista que aparece nas imagens é um criminoso ousado. Ele furtou duas malas que estavam na carroceria dessa caminhonete estacionada no bairro Planalto, em Uberlândia. Mas como estava de moto, precisou cometer o crime em duas etapas. Eu desci de um período de 40 minutos, a pessoa abriu, arrombou a caçamba da caminhonete, tirou uma mala, levou, supostamente deve ter sido para casa ou para um lugar para ele desovar isso. Eram duas malas, como eram pesadas as malas, ele levou uma e depois voltou e levou mais outra mala. Levando duas malas e esse prejuízo aí no mostruário. O primeiro furto foi às 19h25. O bandido estaciona a moto e consegue arrombar a carroceria e tirar a lona. Primeiramente, ele pega a mala verde e sobe na moto, mas percebeu que poderia voltar e pegar outra mala. Então, ele cobre cuidadosamente com a lona novamente e aí sim, foge. Dez minutos depois, ele volta e leva outra mala. Que a quantidade de furtos em Uberlândia impressiona e assusta cada vez mais, isso é um fato, né? Afinal de contas, todos os dias a gente mostra casos por aqui de pessoas que são vítimas, que têm seus bens levados por criminosos e em questão de segundos. Eles agem com uma facilidade impressionante. Mas tem tido alguns casos ultimamente aqui, os mais recentes, que têm chamado a atenção na nossa cidade por serem, no mínimo, estranhos. Imagine só um caso inusitado de um bandido que levou. Os alvos dele eram duas malas, como essa daqui, que estavam cheias de calçados. O que a princípio poderia ser para eles algo bastante lucrativo, afinal de contas, esse homem poderia vender esses produtos, acabou sendo um tiro no pé. Não valeu a pena para ele, não. Fabrício, conta para a gente o porquê. Na verdade, poderia ser lucrativo para ele, mas não foi. Infelizmente, para ele não foi. Por quê? Se trata de amostras de calçados. E essa amostra de calçado é apenas um pé de amostra de cada par. Então, dessa vez, ele se deu mal. Mas, assim, apesar de tudo, ele trouxe prejuízo para a gente, que ele acabou arrombando a caçamba da caminhonete, que estragou a capota marítima. E também tem um custo desse mostruário, que é em torno de R$ 8 mil, que foi jogado no lixo. Então, assim, as pessoas hoje, a gente leva as denúncias, a gente tenta fazer. Graças a Deus, tem a imprensa que ajuda a gente a divulgar isso e a pegar esse tipo de bandido, que, na verdade, só atrapalha a sociedade. Ao perceber que não teria serventia alguma, o ladrão jogou fora os calçados. Alguns dias depois, a gente achou 30% disso jogado no lixo, porque ele deve ter tentado formar os pares, na hora que ele viu que só tinha um pé só, ele jogou no lixo, né? Mas, assim que a gente foi constatado, foi acionado para buscar o mostruário, o mostruário estava praticamente inutilizado, estava sujo, fedendo, né? Então, foi isso que aconteceu. E as malas não foram recuperadas? E as malas não foram recuperadas. São malas que têm os logos das empresas, né? Então, acredito também que não vai ser útil para ele, né? Porque se alguém vier na rua carregando uma mala que não seja um representante, pode ter certeza que é uma mala furtada. Você procurou a polícia? Eu procurei a polícia, né? Infelizmente, a polícia disse que não tem recursos nem para ir atrás das malas. Mas esta não é uma situação isolada. Um furto bem curioso ocorreu em uma loja de Uberlândia, onde um ladrão se fez de bom samaritano. Ele pediu um sabonete para tomar banho e aproveitou a distração para levar um gato dourado de porcelana, avaliado em R$ 80,00. Sem perceber que o homem havia cometido furto, a jovem ainda entregou o sabonete a ele. Em outro caso, o alvo de crime são cadeados de lixeiras do bairro Saraiva. Segundo as vítimas, comprar novos cadeados tornou-se rotina. Em patrocínio, um homem foi flagrado furtando materiais de decoração de eventos. Ele foi encontrado em cima do telhado, mas, ao ser preso, apresentou um surto psicótico e foi encaminhado para o hospital. Foram recuperadas uma mala e três peças de louças para decoração de eventos. Casos como estes demonstram que o crime pode ter muitas faces. Furtos inusitados que chocam pela ousadia, mas também pela fragilidade da segurança. É frustrante, né? Porque é uma ferramenta de trabalho. A gente estava ali trabalhando, desceu o mostruário, né? E uma ferramenta que para ele não tem serventia nenhuma, mas para mim tem um custo alto, né? Para trabalho. Tem gente que só compra vendo, né? Tem gente que só compra vendo, ainda mais agora, que é para o final de ano, né? Até eu repor esse tipo de mostruário, vim outro da fábrica, e é um custo para mim a mais, novamente, né? É um prejuízo, sim, com certeza. Mais de R$ 8 mil aí.